A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 안녕하십니까 여러분 E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? Fílter... Olá, pessoal. Bom dia, pessoal. Hoje em cêraveu. O que você tem, de cádão? Não tem cê? Não? Não tem... Ei, eu, 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 eu! A pro-opera é terassagem. A pro-opera é melhor que eu estou fazendo o meu som. Que eu estou fazendo sobre X6? A praia são um trabalho meu marido, que eu estou fazendo o meu amigo. Praia hoje, é muito feliz. Por isso, eu estou fazendo o meu vôo aqui. É só que eu vivo. Eu estou lá onde? Simlin. E o meu nome é o meu barão do barão. É o meu barão do barão do barão. Você quer beber barão do barão de barão do barão do barão do barão. Então é que eu estou falando. É isso aí. Agora eu estou falando. Porque eu estou falando. Mãe de Mãe de Album O título é Aita Mãe Você não querendo ver se eu entendi, não consigo se sentir mais ruim? Eu tenho problemas. Eu tenho problemas, você tem problema? Porque eu tenho medo do Whatever you love do Heel chão, eu gosto do Heel chãoimi, eu gosto do Heel chãoimi E aí 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 Mas eu acho que é um erro. Obrigado. 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 oi pai te com uma cara de cara com um cara com um cara com um cara que você está fazendo oi pai te com um cara oi pai te oi pai te This is never dead 이번엔 무슨 컬렉션이었는데 어떻게 하면 먼치같은 남자를 만날 수 있나요? 먼치맨한테 DM하세요 겨털 매방 저 일본어 학원이에요 아침 먹고 있어요 형은 왜 귀여워요? 모르겠습니다 형 안경 정보 좀요 이거는 그 신림역에 가시면 판매해요 겨어 안녕 질문받겠습니다 질문받겠습니다 메뉴는 메뉴는 어 어 뭐더라? 아 등심돈가스 여자친구랑 헤어지셨구나 저 여자친구 온지 조금 오래됐습니다 아 하 이 변경 20여인에 걸친 필생의 자동은 일본 속에 중성고발 안이 주변 후관절실에 남녀 O que é que eu vou usar? É isso que eu vou usar. Onde está o meu quarto? Onde está o meu quarto? Onde está o quarto? Obrigado, eu estou usando. O quão é o quão mais de 21? Hoje é o quão é o quão de Natal. videoklis mirai feature-in é uma colega isso é uma balão o prazo de ch exchange mówigo se자를 ouvir Aditão o programa 4x é um simples, 2x é um simples Bom dia, oh! No Space God! Se inscreva no canal. Boa noite! Atshu, irmão, ouvir a voz Atshu Winter on my body Gochoo Atshu, irmão, ouvir a voz 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 God is digitised to the pads We explosive, rotating wings Finally, 공anding 당시 사람들은 자극적인 것에 반응하는 것 같습니다 ........ 자극적인게.. 끌리죠 EN onde se o., é, manchman Into city E aí Obrigado 178? 188? Obrigado 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 O O O O O N N O É muito bom... Munchman, o álbum é VITAMIN CHOP ONE GANG YAP, GANG YAP GIA Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Se inscreva no canal e ative o sininho. Obrigado por assistir 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 Então vamos passar pra começar Eu faço um bop... Você tem um bopão onde está? Não tem um bopão Já vem aqui, training e eu tôm ligada Vou dar ofizinho aqui Essa hora você roubeu Você vai jogar um um jantar Me... 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 Tchau. 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 레슨 끝나고나서 바로 찍은 거여가지고 아니 컨디션이 안 좋았데요. D&TH 모자 이쁘죠? O que é que eu ia estar ontem? E isso aí estej InstitutmêmeOMaga aqui O que que o pharmac Cha voi vender, não é bem Eu vou passar para o bão. Eu vou passar para o bão. A pergunta é O que você está fazendo? Ah... O que você está fazendo? O que você está fazendo? Ah, não. Eu não estou fazendo isso. E então, eu estou fazendo um cara que. A quíe é um cara que eu tenho? Eu tenho que estar aqui no final. Então, eu tenho que ser um cara que eu irei de fazer. Eu estou fazendo isso aí. Então, ela é uma pessoa que eu estou fazendo. Muitas aí, os amantes da paciente. E aí Ay, cara! Não, eu não é não Eu tenho que eu falar mas eu não tô não tô E eu não tô Uh, eu posso falar Ah, eu tenho que eu falar 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 Eu acho que a gente usa o palco e o palco Eu acho que eu tenho. E eu estou fazendo 30 minutos na hora Eu estou fazendo 30 minutos em um pouco Eu estou falando Eu estou falando de sombra? Mas se eu não fornece as anas, eu não fornece Mas eu não fornece as anas E eu estou fazendo um pouco Eu estou falando de sombra 너는 뭐하냐 형 저랑 사귀실래요? 꺼져 좀 제발 Munchman dissenha htelha Untelha, Mirani, 머리카락 못 만지게 했어요? 그냥 touchy no were 못 만지게 하려고 했던 거 같은데 Jovem Jovem Agora eu vou entrar em mim, então eu vou entrar em mim. Ok, quando está em mim? Quando eu vou entrar em mim, quando eu vou entrar em mim, então eu vou entrar em mim. Eu lembro que ele me lembro de Gauai que ele me deixou de fazer um estúdio. Então eu também não vou jogar. Ele não está se torna. Ele não está em torno. Não tem pra saber de ellos? Mas não tem pra saber Para Klá appliances Ele vai me dar. Ele vai me dar. Ele vai poder dar. Ele vai dar uma outra. E o cara é super. Ele vai dar um em clube. Ele vai me dar uma boa boa. Ele vai dar uma boa. Ele vai dar uma boa boa. Você é quantos anos? 26 anos Eu estou aqui em São Paulo, mas você está aqui? Você está aqui em mim? Você está aqui em mim? Você está aqui em mim? Ache... 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 Eu sou todos de criança aqui. Eu não gosto disso. Eu sempre estou com hambús. Eu estou aqui... Eu não quero comer uma coisa aqui, mas aqui eu não tenho toda. Eu estou aqui com a irmã e amigas. Eu co... Eu já começando aqui quando estamos fazendo minha vida por twitter O meu nome é o como informação é melhor Eu acho que... Lola no time fazer alguma coisa 1940 14. 15. 15. 16. 15. 15. 15. 16. ''Withoutrée'' ''Yes, what's up?'' ''Come on, buyout deles'' ''Cong Darr gloomê oswale oswale wonder..." Aí Kam Nay V Lo política seria não em vídeos que são não de gente forma não calcula ''Re prints de Remensão'' ''Bestrói negotiation'' Não, eu não tenho um exercício de 3 anos, então eu não tenho um exercício de fio. Eu não tenho um exercício de fio. Eu não tenho um exercício de fio. Estou com o treino de fio? Estou com a jogada? Hoje o que fazer? Não sei. Mas o que o pessoal quiser é o mesmo que você quer fazer é o mesmo? Ah, esse cara! No, meu id é muito bom? O que você quer dizer que você quer dizer que você quer dizer, Eu só vou comer. Não comece? Não comece, eu vou comer. O que é isso? Aqui o dinheiro é muito bom! . 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 Tchau, tchau. 성현이랑 라방 해주세요. 받아주면 할게요. 성현이랑 라방 해주세요. 이때는 그때야 몇 살이었더라? 한.. 여덟살? Ah, é muito bom. Então, se você não se vê em uma mulher, não se vê em uma mulher. Não sei se eu não. Se vê em uma mulher, não se vê em uma mulher. Ah, é uma mulher. . . . ae e 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 Legenda Adriana Zanotto 제가 앨범에서 가장 맘에 드는 곡이라 일단 이거 이거 댓글 고정하고 자 제가 앨범에서 가장 맘에 드는 곡이라 비오케이 라는 곡이 있습니다 아 근데 이거 뭘 들려주는 게 좋을까 유튜브 컨텐츠 성현오빠랑 우결은 어때요? 아 죄송합니다 자 비오케이 다 잘될꺼야 X3 이게 나의 메모리 생각 갑시다 비트메이킹 토일이었어요 토일이 형이 1 2 2 3 2 2 2 3 2 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri 너무 따뜻한 곡입니다. 너무 따뜻하고 솔직히 너무 이게 왜 비오케이이냐면 비오케이가 괜찮아질 거다. 이상이네요. 어우 감사합니다. 아니 진짜 개좋은데요? 그쵸? 내가 진짜 좋아하는 말인데 괜찮아질 거다. 맞아요. 다 좋아질 겁니다. 그리고 이미 좋아요. 흠... 다 좋아질 겁니다. 흠... 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 Desculpe E ele tem ela Ağimiz A ave A ave Por favor Não há E esse cana de música Não teria Porque eu vou ngarei O que é isso? 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 Muito bom. Isso aconteceu com você. Minut. Deixamo-se no meu time. Minut. 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 E o que eu não me perdiço, mas eu não me perdiço, mas eu não me perdiço. Eu não me perdiço, mas eu não me perdiço, eu não me perdiço. A parte de Tartu é bem, mas a Tartu é bem. Eu sou muito bom. Eu acho que ele é muito bom. O que é que ele é um amigo? Eu acho que ele é um amigo. Eu acho que ele é um amigo. Eu acho que ele é um amigo. E aí E aí Agora vou virar um ''vagre'ção de quando eu vou te botar um ''vagre'' Vou te invitar e... Vou te dar um dia... Eu tenho um óbto no meu quarto Eu não estou comendo nada Eu estou comentei se você quiser Eu estou comendo eu Eu estou comendo eu Uou! Uou! Hoje um bom dia, todos vocês. Munchman Album, 372 Album, todos vocês estão esperando. É o meu amigo. Bye-y-um. Vamos lá.